As boas práticas passam por ações simples, como a higienização das mãos, as normas de prevenção de transmissão de doenças no ambiente de trabalho, boas práticas de precaução e isolamento, política de saneantes, padronização de substâncias, de produtos que vão ser usados tanto na higiene e limpeza dos serviços, quanto no processamento de artigos dos serviços de saúde. E também passam pela microbiologia clínica, a interface com a microbiologia clínica, no sentido de conhecer a microbiota do serviço e apoiar as ações de uso racional de antimicrobiano e os protocolos clínicos de antibiótico e terapia, sejam elas profiláticas ou terapêuticas. É importante ressaltar que cada vez mais os processos de prevenção e controle de infecção relacionado à assistência à saúde são estratégicos no cuidado ao paciente, principalmente nos momentos atuais em que vivemos os desafios das doenças emergentes, os desafios dos cenários incertos e da necessidade do uso racional dos nossos recursos financeiros e humanos e de infraestrutura. Os processos de prevenção e controle de infecção andam muito juntos à lógica e os princípios da acreditação dos serviços de saúde. Nós sabemos que a acreditação, que é um processo voluntário, que garante, através da gestão dos processos, os melhores resultados e a melhoria contínua, ela se baseia e se fundamenta em três princípios. O princípio da segurança, o princípio da gestão integrada e o princípio da excelência dos resultados. Por tudo isso, a gente consegue perceber claramente o quão estratégico é a gestão dos processos de prevenção e controle de infecção hospitalar na busca pela acreditação dos serviços de saúde.